Pare de tentar construir funis de marketing e tente isso. São tantas estratégias que você fica paralisado. E acontece o seguinte, me diz se você já passou pela seguinte situação. Você tá buscando entender mais sobre vendas e você começa a tentar procurar sobre funis de vendas e você descobre aquele monte de etapas que você tem que passar. Atração, engajamento, conversão, relacionamento, um monte de coisas que você precisa fazer. E você se sente congelado, paralisado, sem entender por onde começar. A verdade é que as estratégias de funis de vendas, você ter um funil de vendas dentro da sua empresa, ela é muito poderosa. Ela pode fazer o seu negócio crescer muito e de maneira exponencial. Mas, ao mesmo tempo em que ela é poderosa pra cima, ela também é poderosa pra baixo. Se você erra na estrutura de um funil de vendas, isso pode levar o seu negócio pro buraco. Porque você tá paralisado e você não sabe aonde mexer, o que você precisa melhorar pra que o seu negócio cresça e venda mais. Independente se você trabalha com PLR, com afiliados, com prestação de serviço, com dropshipping, com produtos físicos ou negócios locais. Isso que eu vou te ensinar aqui dentro vai melhorar muito o seu jogo e vai potencializar os resultados que você tem. Pra quem tá buscando no início, os funis de vendas são extremamente complicados. Porque é um monte de etapas que, na real, você não sabe nem como colocar em prática. Você não entende como que você faz um anúncio pra um funil de vendas, como que você constrói um funil de anúncios no Facebook, como que você vai estruturar os seus produtos. É só eu criar mais um? O que eu preciso fazer com as minhas ofertas? E se você erra nesse ponto, você pode sim destruir o seu negócio e levar ele pro buraco. Você pode acabar diminuindo as suas vendas, perdendo seus clientes, simplesmente por estar errando na estratégia dos funis. Mas o contrário também funciona. Se você acerta uma estratégia de funil de venda, se você estrutura o seu funil bem estruturado, por mais que você não saiba o que você esteja fazendo, você pode sim crescer exponencialmente. Eu já vi pessoas que estruturam funis sem saber como funcionam e eles acabam funcionando meio que na sorte, meio que na cagada, como se fosse uma loteria. O miserável é um gênio! Mas você não vai jogar esse jogo. Você vai construir da maneira correta. Então pare de tentar construir funil de vendas e tente isso. O que eu vou te ensinar aqui hoje é um processo de simplificação. Como simplificar um funil de vendas pra você sair desse vídeo aqui e já conseguir implementar na prática. Pra você sair desse vídeo entendendo que você precisa fazer apenas duas coisas pra você fazer o seu negócio rodar. E isso já vai ser um funil rodando pra você. E provavelmente vai te dar resultados do que mais de 90% das coisas que você faz. Então presta bastante atenção e bora pro conteúdo. Se você pesquisar no Google agora, funil de vendas, você vai ver um monte de modelos diferentes, te ensinando um monte de etapas diferentes e de nomenclaturas diferentes também. Então você vai ver lá funil de atração, relacionamento, engajamento, conversão, remarketing, KQLTV. Você vai ver um monte de etapas. Mas essas etapas basicamente estão ali pra te confundir ainda mais. Se você simplifica isso com essas duas estratégias que eu vou te ensinar aqui, já era pra você. Você já ganhou o game. Depois disso é só você otimizar e melhorar o seu funil cada vez mais. Então você precisa aprender a simplificar as coisas. E essa estratégiazinha de dois passos aqui vai fazer milagres por você. Só um adendo. Se você quiser aprender mais sobre funil de vendas, sobre como implementar isso na prática, dentro do seu Instagram, do seu WhatsApp, das suas campanhas de e-mail, dentro do seu funil de anúncios, dentro do seu tráfego pago, seja Google ou Facebook, eu tenho uma formação completa chamada Método LTV. Eu abro poucas vagas por ano, às vezes uma ou duas turmas por ano. Tem uma lista de espera aqui na descrição pra você descer e se inscrever, caso você queira fazer parte da próxima turma, tá? É uma formação completa a respeito dos funis. Dito isso, o que você precisa pra construir um funil de vendas tradicional? Como eu disse, vai encontrar modelos extremamente complexos no Google, te ensinando basicamente três etapas. Atração, engajamento e conversão. Mas quando você ouve isso daqui, você sabe exatamente o que você precisa fazer pra ter resultados? Eu acredito que não, né? Então tente isso, ao invés de tentar passar por todas essas etapas. Vamos definir que aquelas pessoas que você quer que comprem o seu produto estão em um ponto que a gente vai chamar de A. As pessoas estão em um ponto A. O que significa esse ponto A? É onde as pessoas estão nesse momento sentindo dores, problemas, aflições, com desejos e com vontades. Então o ponto A é o estado atual da pessoa. É como ela se encontra nesse momento. Talvez você esteja passando por um ponto A nesse momento. Talvez você queira ganhar mais dinheiro, queira fazer mais dinheiro, queira crescer nas redes sociais, queira ser mais reconhecido ou queira talvez ter um upgrade na sua carreira. Então você está em um ponto A. E a única coisa que você precisa fazer pra conseguir implementar um funil prático, que funciona dentro da sua empresa, é buscar o ponto B. Como assim, Matheus? A pessoa está no ponto A com problemas, dores, desejos, ambições. E a única coisa que você precisa fazer é criar um ponto B pra pegar a pessoa da onde ela está e levá-la lá pra cima. E o que é esse ponto B, Matheus? Deixa eu entender direito esse negócio aí. O ponto B nada mais é do que um local onde a pessoa se sente satisfeita e realizada. Então repara comigo. Imagina como se fosse uma montanha, tá? Vocês estão na base da montanha e você é o guia que vai pegar as pessoas da base da montanha e levar as pessoas lá pra cima da montanha. Mas não o estilo que o Pablo Marçal fez, não, tá? Eu tô falando mais no sentido prático mesmo de você resolver os problemas das pessoas. Pegar as pessoas da onde elas estão e levar elas pra onde elas querem ir. E olha como eu vou simplificar as coisas pra você. Essas pessoas estão nesse ponto aqui com dores, problemas, ambições e desejos. Você precisa levar elas pra um local aonde você vai sanar essas dores, problemas e desejos. As pessoas vão estar satisfeitas e as pessoas vão estar realizadas. E o caminho que você vai fazer pra levar as pessoas daqui pra cá nada mais é do que o seu produto. Olha que loucura. Então o seu produto vai ser responsável por pegar as pessoas das dores e dos problemas que elas têm e levar elas pra onde elas querem ir. Ou seja, pra resolver os problemas ou satisfazer algum desejo. Se você consegue pegar as minúcias do que eu te falei aqui e implementar, você já tem um funil completo implementado sem ter que passar por todas aquelas etapas que você tava pensando. Sem ter que passar por funis complexos, sem ter que passar por etapas de atração, conversão, relacionamento, nada disso. A única coisa que você precisa fazer é criar um produto que pegue as pessoas da onde elas estão e levem ela pra onde elas querem ir. Qual que vai ser a oferta do seu produto? A promessa de que se a pessoa seguir com você, você vai resolver os problemas dela. É basicamente isso. Sem segredo e sem truques, tá? Acredite se quiser, é isso que funciona. É isso que se você colocar em prática vai te gerar resultados. Mas o alerta vai aqui, ó. Você precisa focar no que realmente importa. Quando você simplifica esse processo pra criação de um funil, pra criação de um produto e pra sua empresa vender mais, você precisa focar no que realmente importa que é o resultado das pessoas. Então você precisa deixar um pouco de lado, por mais que isso pareça contraintuitivo, o aprendizado de ferramentas. Então você não vai precisar aprender ferramenta de design, aprender ferramenta de e-mail, aprender ferramenta de cópia, aprender ferramenta de publicação no Instagram, aprender ferramenta de anúncio, nada disso. A única coisa que você precisa fazer, por enquanto, é aprender a resolver os problemas das pessoas. Então passo 1, encontre ferramentas que vão simplificar a sua vida, tá? Que vão te ajudar a focar no que realmente importa. Passo 2, foque no que realmente importa pra trazer resultados para os seus clientes. E passo número 3, torne o seu produto irresistível, oferecendo aquilo que as pessoas querem. Se as pessoas querem emagrecer, é isso que você vai oferecer. Se as pessoas querem ganhar dinheiro, é isso que você vai oferecer. Tem aquela famosa frase que diz, vendo o que as pessoas querem, mas entregue o que as pessoas precisam. E eu sou muito adepto disso, tá? Eu vou te dar uma dica aqui, ó. Existe uma ferramenta, que inclusive é parceirassa aqui desse canal, que é chamada de System.io. O System.io é uma única plataforma que consegue te fornecer tudo o que você precisa pra montar um folio na prática. Então pra fazer isso que eu te falei, você não precisa de dezenas e dezenas de ferramentas diferentes, pagar dezenas de assinaturas diferentes pra você implementar isso na prática. O System.io, dentro de uma única ferramenta, com um plano gratuito, e isso que é legal pra caramba, você não precisa pagar pra colocar em prática, você consegue implementar isso que eu te falei. Lá dentro você vai criar campanhas de e-mails, você pode criar blogs, você pode criar páginas, você pode ter o seu sistema de pagamento integrado dentro das suas páginas, você pode criar funis de vendas lá dentro, completos, então todas as ofertas você pode incluir lá dentro, inclusive cadastrar os seus produtos dentro do System.io. É uma plataforma onde você vai conseguir entregar tudo pras pessoas. É literalmente focar no que realmente importa. Inclusive uma coisa legal que eles colocaram também é gerenciamento de afiliados. Então você pode ter afiliados nos seus produtos, nas coisas que você vende, sendo gerenciados lá dentro do System.io, cara. É uma plataforma literalmente completa. É como se fosse uma junção de Hotmart, Monetize, Active Campaign, Elementor Pro, Funnelitics, ClickFunnels. É como se fosse tudo uma coisa só dentro de uma única ferramenta e como eu disse, você pode usar de graça. Porque o que realmente importa nesse momento é você começar a gerar resultados pras pessoas. Depois você se preocupa em construir coisas mais complexas. Depois você se preocupa em estudar as outras etapas, em melhorar, em aprimorar, em crescer. Depois você se preocupa nisso. Nesse momento, a única coisa que você tem que fazer é pegar os seus clientes do ponto A e levar eles para o ponto B. E você só vai conseguir fazer isso focando no que realmente importa. Então, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link do System.io com um plano gratuito. Você pode usar, testar, montar tudo isso que eu te falei, colocar a sua estrutura para rodar. Inclusive, aqui no cardzinho tem alguns vídeos que eu já fiz ensinando você a mexer dentro dessa ferramenta. Você coloca para rodar, bota as pessoas para dentro do seu funil, testa, dê o resultado. Aí você parte para cima, aí você melhora a estrutura, você contrata pessoas, você aumenta a quantidade de funcionalidades, assina o plano do System.io aqui, que vai te dar mais recursos ainda. Mas, por enquanto, pare de gastar dinheiro com ferramentas, pare de se preocupar com ferramentas e pare de se preocupar com coisas que não estão te gerando resultados. Foque no que realmente importa. Torne seu produto irresistível, gere resultados para as pessoas e encontre ferramentas que simplificam a sua vida para você simplesmente levar as pessoas de onde elas estão para onde elas querem ir. O link do System.io com o plano gratuito para você usar está aqui embaixo. Só você descer, se cadastrar, você não vai precisar pagar nada. Você pode criar tudo que eu te falei lá dentro, funil, e-mail, captação de landing page, páginas de vendas, blogs e mais um monte de coisas, gerenciamento de afiliados e mais um monte de coisas lá dentro sem precisar pagar nada. Sem precisar tirar um real do bolso. Tem um cara que eu acompanho bastante, um gringo, que o nome dele é Alex Ormosi. Uma hora eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Ele está se tornando bilionário somente usando uma única estratégia. Qual que é essa estratégia, Matheus? Conta para mim, aplicar no meu negócio aqui também. É você criar um produto, criar uma transformação, o ponto B, lembra? Tão bom, mas tão bom, tão irresistível que as pessoas se sintam burras, se sintam otárias se elas não comprarem o seu produto. Espero que você tenha curtido, fique com Deus. E aqui no final, deixo dois vídeos para você. Um sou eu que estou te recomendando e o outro é o próprio algoritmo do YouTube. Um grande abraço, até a próxima. Fui.